Oi gente, tudo bem com vocês? Porque eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser um tour pela minha casa atualizado. Faz um ano atrás que eu gravei o meu vídeo, tour pela minha casa, gente. Foi o primeiro vídeo que eu gravei, então faz um ano atrás mudou muita, muita, muita coisa, muita coisa mesmo. Tem bastante coisa mudada, graças a Deus Deus me abençoando a gente bastante. Mas antes de eu começar esse vídeo, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa o seu like para me ajudar, eu conto muito, muito, muito com a ajuda de vocês, tá bom? Vou deixar o meu Instagram na descrição do vídeo, tá? E vou deixar o link para vocês também do primeiro vídeo que eu gravei, tá? Do primeiro vídeo, tour pela minha casa. Eu vou deixando aqui na descrição desse vídeo para vocês entrarem lá e para vocês verem a diferença, gente. Está muito, muito diferente mesmo. Mas é isso, bora começar aqui, vou mostrando para vocês. É o que eu for fazer aqui também, eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês ficarem por dentro de tudo. É isso, então, bora para o vídeo. Gente, vou começar aqui para o lado de fora, tá? Já vou abrir numa câmera mais aberta para vocês verem melhor, tá bom? Gente, assim quando vocês entram, chegam na minha casa, vocês têm essa visão. Bom, ó, aqui fica a garagem, né? Você entra aqui, tem uma arvinha. Aqui tem um cantinho de jardim, né? Que é para plantar flor. Tem um portão aqui. E aqui tem duas entradas de luz. E aqui, gente, ó, tem duas entradas de luz também, né? Para pôr as arandelas. E aqui também tem um espacinho para você plantar flor, né? Aí entra na minha casa, gente. Sejam muito bem-vindos na minha casa, tá? Entrando aqui. Vocês dão de cara com a minha garagem, gente, ó. É uma garagem bem grande. Eu gostei bastante. Aqui fica o nosso carro, né? É o carrinho que Deus preparou para a gente. Ó, aqui a garagem, gente, a gente optou fazer de ternite, mas mais para frente, né? A gente quer forrar tudo aqui. Então, vai ficar muito bom, né? Forrar. Aí aqui, gente, tem um portãozinho, né? Que dá, é... Que sai lá no fundo, né? Que aqui é um corredorzão e acaba saindo lá para o fundo. Aqui, logo, vocês veem duas cadeiras, né? Diária. E vocês veem esse vaso maravilhoso que estava na minha sala, mas eu tive que tirar porque dentro de casa ela estava morrendo. Então, eu coloquei aqui fora para ver se ela vai para frente. Virando aqui, gente, ó. Vocês têm essa visão aqui, ó. Aqui é o portão de entrada, né? Aí vocês veem. E aqui fica o meu pequeno jardim, né? Que essa grama aqui foi colocada recentemente, né? Essa obra, gente, da fachada da minha casa foi feita recentemente. E aqui é a entrada que, gente, vocês já vê o meu pallet com as minhas suculentas. E aqui também vocês verem a minha mangueira. Ó. Aí vocês têm essa visão aqui, né? E virando aqui, vocês têm de frente a minha janela, o número ali da minha casa e a porta. Aqui tem a Tuxa, ó. Ela também quer aparecer, né, Tuxa? Gente, vocês entram aqui na minha casa e sejam muito bem-vindos à minha casa. Quando vocês entram, gente, ó. Vocês dão de cara com a minha sala. Eu não sei se tá ficando escuro aí, gente, mas, ó. A luz ficou melhor. Então, vocês dão, gente, de cara com a minha sala aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Ó, essa é a minha sala, né? A gente tem um tapete aqui. Temos esse sofá pequeno, né, de dois lugares. E esse sofá maior, que são de três lugares. Ali tem um vaso também, né, da minha ráfia. Aqui também tem um raque. Eu amo esse raque, gente. Ele é bem bonitinho. E aqui tem um vasinho de flor, né, com flor artificial. E virando aqui, gente, ó, aqui esse carrinho aqui é do João Miguel, mas eu já vendi ele. Só falta a moça vir buscar. E ali fica o meu violão. Aqui, ó, fica esse quadro aqui, né? E aqui fica a parte do cantinho da sala. Aqui fica a minha cortina branca maravilhosa. E aqui fica, é, o meu tripé. Ele fica sempre aqui. Aí, gente, vocês vão ter essa visão aqui, ó. Quando vocês chegam aqui em casa, ó. Entram na sala. Aí, vocês vão ter essa visão. Virando aqui, gente, tem essa entrada. Essa entrada aqui, né? Aqui tem um tapete, ó. Então, a gente entra já de cara com a minha cozinha. Ó, minha cozinha. Aqui, ó. Vocês viram aqui, ó. Tem o meu armário, ó. Esse daqui é o meu armário, né? Tem o cantinho do café ali. As coisas, é, de mantimentos aqui, micro-ondas. Virando, gente. Vocês têm essa visão aqui, que fica do lado do armário, ó. Do armário, ó. Tem um cestinho ali de colocar fruta. A minha geladeira. E ali fica o meu fogão, né? É, a minha pia também fica ali, perto da janela. E aqui fica a minha mesa, que é no centro, ó. Então, vocês chegam, vocês têm essa visão aqui da minha cozinha, ó. Aí, gente, aqui fica o meu multiuso, né? Que é o lugar que eu guardo, compra. E aqui fica, é um armarinho, né? Que é o lugar onde eu coloco o produto de limpeza e guardo algumas baguncinhas, né? Ali em cima fica o meu aspirador. E nessa porta aqui, dá o fundo, né? Mas já eu mostro pra vocês, vai ser por último, tá bom? Aí, gente. Entrando aqui, ó. Tem esse quadrinho aqui, ó. Eu cuidarei do seu jantar e você cuidará de mim. Aí, vocês entraram, né? Então, tem essa visão aqui também na minha cozinha, que tem uma porta aqui. Uma entrada, né? Entrando, vocês dão de cara com o quarto do João Miguel. Tem um quadrinho aqui, ó. Ó. Eu vou falar baixinho que ele tá dormindo, tá? Ó. Aqui, vocês dão, ó. Ó. Vocês entram, né? Tem o cesto dele aqui, né? De colocar a roupa suja. Aqui fica a parte do... Do guarda-roupa dele, né, gente? Entrando aqui, já tem o guarda-roupinha dele. Né? E aqui tem a janela com essa cortina, que eu vou trocar. E aqui tem um colchão, né? E vocês dão de cara com o tapete aqui também. Aqui fica os brinquedinhos dele dentro dessa caixa. E o boizinho dele. Aqui fica a cama, né? Com ele, ele tá dormindo. E temos, né? Essa parede aqui, pintada, né? Eu que fiz, gente, essa pintura aqui. Muito linda, eu que fiz. Então, temos essa parede e essa cadeirinha aqui, que é muito fofa. Ele ganhou da minha sogra. E temos essa visão, gente, de frente com a janela. Que é a TV e a cômoda dele, ó. TV e a cômoda dele, né? Ali fica as coisas do puteador, os negócios, né? Ali fica as tomadas. Então, gente. Então, vocês têm essa visão, ó. Aí, virando aqui, né? Já tem a porta dele, que a gente sai. Gente, o João Miguel acabou acordando aqui. Daí, eu tive que ligar o desenho aqui pra ele. Mas, continuando o vídeo, gente. A gente sai daqui do quarto dele. Do João Miguel. Já dá de cara com a porta do banheiro social. Que é um banheiro de visita. É basicamente o banheiro do João Miguel, né? Ó. Aí, abre-se. Então, de cara. Com esse banheiro maravilhoso. Eu amo o banheiro, gente. Eu amei a casa inteira, na verdade, ó. Ali fica o chuveiro. Todos os pisos aqui de casa, gente, é porcelanato. Né? É porcelanato. A casa inteira é porcelanato. Ó. Aqui fica, né? Ó. O tapete. Ali fica o lixinho. Aqui fica, né? A parte da pia. Aqui embaixo, eu guardo as coisinhas do João Miguel, ó. Aí, quando vocês entram, vocês têm essa visão do banheiro aqui. Ó. E virando aqui, vocês têm essa visão. Ó. Aí, saindo daqui do banheiro do João Miguel, a gente dá de cara com essa porta. Que é o meu quarto, né? É a suíte. Então, vamos entrar aqui. E... Quando entra, gente, vocês têm essa visão aqui, ó. Né? Do meu quarto. Aqui fica o banheiro, que é do lado aqui da porta, ó. Então, a gente vai entrar aqui no banheiro. Ó. Então, o meu banheiro é assim. Ó. Aí, gente, eu amo cada detalhe da minha casa. Cada dia mais, eu amo mais, ó. Aqui tem uma toalha, né? Tem essa decoração maravilhosa. Que eu amo demais, ó. Olha que lindo, gente. Eu amo muito. Ó. Aí, tem essa visão, né? É. Mais pra frente, a gente tá querendo colocar um box. Quero colocar um box prateado aqui. Vamos ver, né? Quando Deus preparar. Aí, vocês têm essa visão, gente, do banheiro. Ó. Tem esse espelho aqui enorme, né? Não é tão grande. Exagerei um pouco, mas... É grande. É a pia, né? E aqui, a toalha de rosto. Ó. Aí, vocês saindo do meu banheiro, gente. Vocês dão de cara com o meu quarto. Ó. Esse é o meu quarto. Ó, pra vocês verem. Eu abri a janela ali, gente. Pra ficar mais claro. Pra vocês poderem ver, tá? Ó. Aqui fica uma cômoda. Ó. Aqui fica a minha cômoda. Em cima da cômoda, fica esse vasinho aqui, né? E fica o meu notebook também. Aqui do lado, gente. Fica o lixinho. O lixinho, não. Aqui fica o cesto de roupa. Eu nem sei onde tá a tampa, mas aí tem tampa. Aqui fica a minha sapateira, né? A nossa sapateira. E aqui do lado fica, né? O guarda-roupa, ó. Aqui fica o guarda-roupa. Logo ali do lado do guarda-roupa, já tem a cortina. Essa cortina aqui tem seis metros, acho. Se eu não me engano. Tem seis metros. Ó. Não, gente, minto. Não é seis metros. Ela tem oito metros, tá? Tem quatro metros de cada lado, ó. Oito metros. E aqui fica... É a minha cama, gente, ó. Aqui fica a minha cama. Então, vocês têm essa visão aqui, ó. Olhando aqui da sapateira, vocês têm essa visão. Ó. E aqui é a parte do meu quarto. Agora, eu vou mostrar pra vocês lá pro lado de fora, tá bom? Gente, abrindo aqui, vocês têm a visão pro lado de fora. Ó. O lado do fundo. É... Eu lavei um pouco de roupa. Então, eu tenho um pouco de roupa no varal. Vocês não reparam. Mas, ó. Aqui fica rodinho, vassoura, né? A pazinha. Aqui fica a bicicleta do João Miguel. Porque não tem onde pôr, né, gente? Então, fica tomando sol. Mas, é... Aqui, ó. Do lado aqui, que fica do lado da porta. Ó. Aqui da janela. Fica a minha lavanderia. Ó. Tem aqui uma churrasqueira, né? Uma piscina aqui. Aqui fica o meu tanquinho, né? E aqui fica o meu tanque. O meu botijão de gás. E aqui fica... É... Aqui eu coloco sabão em pó, né? Pra lá poder lavar a roupa. E aqui fica a minha máquina. Que tá tampada, né? Com essa proteção aqui. Gente, isso aqui não sai, viu? Sua sujeira não sai. Muito difícil. Não sai. Tá bem encardido. Mas, eu quero comprar uma outra capa pra me pôr nessa máquina aqui. Mas, eu só vou poder comprar essas coisas, gente. Só quando a gente for fazer a arinha aqui. Cês tá vendo que... Aqui não é coberto. Ó. Só tem esse pedacinho coberto aqui, né? Mas... Não dá diferença nenhuma, né? Não ajuda em nada. Então, a gente tá querendo fazer uma arinha aqui, né? E cobrir tudo pra ficar melhor, né? Pra gente poder lavar a roupa. Pra mim poder lavar a roupa. Então, gente. Cês têm essa visão aqui, ó. Da janela da cozinha e da porta. Cês viram ali. Tem um muro rebocado, gente. Aquele muro foi eu que reboquei. Tem vídeo aqui no canal pra vocês, tá? É... Foi eu e meu irmão que rebocou. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ficou, ó. Bem retinho. Já é profissa, né, gente? Brincadeira. Ó. Daí, gente. Cês têm essa visão aqui, né? Tem a casinha da pituxa que fica ali. Tem esse brinquedo do João Miguel aqui, que ele carrega pra todo lado. Aí, vindo aqui, gente. Vocês dão de cara com, né? É... Essa parte mais feia aqui do fundo, né? Que é a parte da edícula. Tem mato, né? Tem areia. Tem... Ó. Essa parte aqui do fundo, que é a parte mais feia. Mas logo, logo, se Deus quiser, quando eu se preparar, a gente quer ladriar, né? Essa parte do fundo aqui. Vamos ver. Quem sabe o próximo vídeo que sai turpo pela minha casa, né? Já esteja ladriado. Glória a Deus, né? Aí, gente. Aqui, ó. Aqui fica o cois... A motoquinha do João Miguel. Aqui é o balde de lixo, né? Vocês vindo aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Cês têm essa... Ó. Cês têm essa visão aqui, ó. Do muro, né? Ó. Aí, aqui tem um pedaço ainda do fundo. Não reparem essas pedras pro chão, João Miguel. Né? Bagunça tudo. Ó. Aqui é a água da máquina que soltou. Mas, ó. Aí, gente. Cês têm essa visão aqui, ó. Ali tem telha, né? Que eu vou usar pra fazer a arinha ali. Na minha... Na lavanderia, ó. Cês têm essa visão aqui. E o corredor que eu falei pra vocês, né? Que é um corredor bem grande. Que dá aqui no fundo, né? Acaba saindo aqui na parte do fundo. Aqui, gente. Quando Deus preparar, né? Se Deus quiser. A gente tem um plano de fazer um quarto. Vou tentar explicar assim pra vocês, tá? Ó. Aqui, nessa parede aqui, ó. Nessa parede aqui. A gente quer fazer um quarto pra tampar assim. Tipo, tampar esse corredor, gente. Não vai existir mais corredor. Então, a gente vai fazer uma parede aqui, né? Fazer um quarto aqui. E aqui, a gente, nessas duas... Dois vitrôs do banheiro. A gente quer fazer um quadrado aqui, né? Que a gente quer fazer uma... Um jardim de inverno, né? E abrindo aqui, gente. Essa parte do meu quarto. Eu quero fazer um closet. Quero fazer um closet. Aí, aqui, ó. Vamos supor que aqui tem uma parede, né? Que seria uma porta de abrir, né? De correr. Uma porta de vidro. Que daria... Que entraria pro meu closet, né? E aqui, onde estaria essa janela. Seria a porta. E essa janela iria pra outra parede. Eu não sei se vocês entenderam, mas... É mais ou menos assim, gente. Aqui dá um closet. Ali dá um jardim de inverno. E do outro lado dá mais um quarto. Então, esses são nossos planos. Se Deus quiser, quando Deus preparar, a gente vai conseguir, né? Realizar. E Deus vai preparar todas as coisas. Mas, é basicamente isso, gente. Que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, ó. Meu quintal é bem granol. Que dá uma edícula perfeita. Uma edícula maravilhosa, né, gente? Mas, é basicamente isso, gente. Como vocês viram, né? Mostrei pra vocês toda a minha casa. O que eu pretendo ou não fazer. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E deixar seu like, tá? Quem sabe daqui mais, daqui um ano. Eu volto e faço um outro tour pela minha casa pra vocês, né? Pra vocês verem de novo. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!